Hairstyle, trabalho com muitos evangélicos, porém cada um tem uma opinião diferente relacionada à tatuagem. E você, pastor, qual a sua opinião? Lembrando que dependendo da opinião que o pastor der aqui, eu vou me retirar, né? Um de nós dois tá errado, porque eu não tenho, você tem... O pastor não tem nenhuma tatuagem, olha a mesma situação. Um de nós dois tá errado, e aí? Qual que é a minha opinião? E aí, pastor Zão, vamos lá. Essa pergunta é demais. A minha opinião é que a minha opinião não interessa. No mundo de hoje, principalmente, onde as coisas estão muito relativizadas, o que era certo ontem, hoje já não é mais certo, e o que era errado, hoje já não é mais errado. Não dá mais pra gente ficar pesando o que é certo e o que é errado. A gente tem que ir por aquilo que é a verdade. Existe uma única verdade, e essa verdade tá registrada na Bíblia. Então, a questão não é o que é a opinião de A e o que é a opinião de B. A questão é o que tá na Bíblia. O que tem na Bíblia sobre tatuagem? O que tem na Bíblia sobre tatuagem? Nada. Na Bíblia não tem nada sobre tatuagem. As pessoas que apoiam o lado que não pode fazer tatuagem, usam um texto de Levítico, que diz, tá escrito lá, pra não marcar a pele. Por que que tem esse texto em Levítico? Havia um ritual que alguns povos pagãos faziam. Eles marcavam a pele em homenagem aos mortos. Era um culto, né? Era um culto aos mortos. Então, eles faziam isso. Então, quando Deus tá levando o povo pra terra prometida, você vai ver muito isso. Ele tá dizendo assim, ele olha assim, existe uma cultura lá. E quando vocês chegarem lá, essa cultura não pode envolver vocês. Vocês têm que mudar a cultura de lá. Então, não marca a pele igual eles fazem. Que é um culto aos mortos. Então, esse texto é o que muita gente que diz, olha, não pode fazer tatuagem. Esse texto é o texto que muita gente usa. Usa como base, né? Aí tem a galera que usa um outro texto pra dizer que pode. Que é o de Apocalipse. Aí você me quebra, né? Tem um texto de Apocalipse que diz que na sua coxa está escrito... Tem alguma versão que tá escrito, tá tatuado, né? É, na tua coxa tá tatuado. Rei dos reis e senhor dos senhores. Cara, se a gente for nessa ideia, vamos lá, vamos desenhar Jesus igual tá em Apocalipse. E os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus cabelos brancos como a neve. Os seus pés como bronze no fogo, na fornalha. Um latão reluzente. Um latão reluzente. Que monstro, velho. Da boca saia uma espada de dois gumes. Da boca saia uma espada de dois gumes. E a sua voz era como de muitas águas. Que bicho é esse? Então, cara, na boa, não tá falando o que pode e não tá falando o que não pode. A Bíblia tá preocupada com coisas muito mais importantes do que isso, né? Jesus olhou assim e falou, mano, não quero nem saber desse bagulho. Cara, na boa, Jesus não quis responder essa pergunta. Imagina lá os discípulos, o Pedro falando, aí Jesus, eu vou meter uma cruz aqui. O que você acha, Jesus? Jesus pouco se lixou pra ele, nem respondeu. Olhou assim pra Mateus, Marcos, Lucas e João e falou, não precisa nem registrar, tá? Essa parte aí você nem escreve. Nem escreve. Então assim, cara, se não tem lá, não importava. Então aí a gente tem que pensar em outros conceitos agora sobre tatuagem. Boa. Então, cara, você quer fazer e tal, mas vamos lá, vamos começar bem do básico. Por que que você quer fazer? Eu quando fiz 18 anos, eu queria duas coisas. Comprar uma moto e fazer um dragão nas costas. Graças a Deus não consegui fazer nenhum dos dois. Por que que você quer fazer a tatuagem? Então a menina quer fazer aquela tatuagem que desce das costas e vai até não sei na onde. O cara quer fazer aquela tatuagem, os caras fazem aqui do lado, aqui que vai e também... Pra quê? Pra sensualizar? Pra se expor? Pronto, é pecado. Aí é onde entra o pecado, né, professor? Pronto, é pecado. Então o porquê é a primeira coisa. Agora, o que é que você vai tatuar? Boa. Pô, tem uns caras trouxas que fazem uns palhaços no braço aí que eu torço pro polícia pegar eles e dar uns tapas, velho. Ô, mano. Que faz até com uma faca na cabeça. Faca na cabeça lá e tal. Nem sabe o que que... Então, assim, o que é que você vai tatuar? Então, cara... Fora que pode ser muito prejudicial. Por mais que hoje tem bem menos preconceito... É, hoje a gente vive num outro mundo, né? É, bem menos preconceito, mas dependendo da tatuagem que você for fazer, vai te prejudicar, cara. Não é entrevista ou outra. Com certeza. Pô, se querendo ou não, você chegou lá. Você tem um palhação no braço aqui, cara. O cara olha assim, mano... Pô, você é tatuagem de cadeia. Cadê? O cara puxa uma cadeia, já vai ficar meio assim e tal. Já é estranho. Tem um certo preconceito, né? Então, cara, pensa direitinho porque é uma coisa que é pro resto da vida. Então, assim, eu não aconselho o cara ali muito novo fazer. Sim. Porque adolescente, cara, não sabe nem o que quer, né? Não sabe nem escovar o dente direito ainda e quer fazer tatuagem, velho. Boa, você é boa. Então, assim, pensa direitinho. A provação do pai e da mãe também se mora no teto do pai e da mãe. Exato, cara. A Bíblia diz pra honrar pai e mãe. Eu só fiz minha primeira tatuagem depois que saí da casa do pai e da minha mãe. Então, assim, pô, tá legal. Aí você é casado. Aí o cara quer fazer a tatuagem, mas a esposa aqui não quer que faça. E aí? É. O que é mais importante? Tua esposa ou tua tatuagem? Verdade. Então, tem muitas coisas pra você pensar antes de você fazer uma tatuagem. O porquê, o que você vai fazer, como que as pessoas ali ao redor vão te olhar. Então, eu de verdade, eu acho muito louco. Eu acho da hora. Mas eu não tenho vontade de fazer. Por que eu vou fazer? Porque eu acho legal. Eu olho assim, falo assim. Se você não se sente bem... Acho que em mim, talvez, não vá combinar. Pronto. Simples. Se um dia eu quiser fazer... Sei lá, quem sabe, quando eu fizer cinquentão, tiver tiozão lá. Vou fazer uma tatuagem. Ah, eu vou meter uma tatuagem aqui agora do meu neto aqui. Vou fazer o pé do meu neto no braço aqui. Os caras fazem. Eu não sei, cara. Mas tem coisas. Tem coisas que você tem que se perguntar antes de fazer. Ficou bem claro. Ficou bem claro. Acho que ficou bem claro aí pro mano, né? Assim, tem muitas perguntas que não são genuinas. Eu senti uma genu... Como é que eu... Meu Deus. Genuinidade. Tem essa palavra? Tem. Trabalho com...